Fala galera, seja bem-vindo ao canal Next Games, aqui quem fala é o Nyx, e se você chegou até aqui, é porque curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e ative o sino para notificações. Fique por dentro de todas as atualizações aqui do canal. E não esqueça, na descrição dos vídeos você vai encontrar informações extras e todas as nossas páginas de divulgação. Um grande abraço e a gente se vê. E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Next Games, eu sou o Nyx, e no vídeo de hoje a gente segue com o nosso gameplay. Seguinte galera, a gente está aqui a leste de Windia. E antes da gente continuar a nossa viagem para a Torre dos Anjos, a gente vai entrar aí com o Peco no grupo, e vamos vir aqui na floresta, agora para a gente liberar de vez a Vila das Fadas. Muito bem, aqui vai ter inimigo, mas inimigos são bem fracos, a gente vai com o Peco, para poder aí chutar algumas pedras e pegar alguns itens. Eu não tinha vindo aqui ainda. Aqui é só atacar direto e a gente vai seguindo. Ok, aqui não dá nem experiência, é uma tristeza. Eu estou em nível alto, tá? Eu estou com nível 30... 25 com o Peco, 32 com o Ryu e 26 com a Momo, tá? Bora dar uma volta aqui, dar uma explorada. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aí pelo caminho. Aqui a gente já conseguiu um acessório, deixa eu ver que acessório é esse. É um item de defesa, beleza? Então bora continuar seguindo aqui. Aqui não tem nada. Vamos lá, para o outro lado agora. Beleza, vamos continuar seguindo aqui. Mesmo a Momo estando em nível alto, ela consegue errar basicamente todos os ataques dela. Mais uma pedra aqui. Beleza, aqui tem um item. Deixa eu ver o que a gente consegue. Ok, uma vitamina. Mas a gente não consegue mais carregar. Já cumpri aí em 99. Ok, bora continuar seguindo. Aqui tem uma ponte. Deixa eu ver o que a gente tem para cá. Caminho da direita. Mais uma batalha. Ok, bora seguir. Aqui os mestres aí já estão todos maximizados. Somente faltando o Jioto, que é o pescador. Lá perto da região de Rapala. Nesse ponto aí da história a gente vai conseguir mais dois mestres para entrar na nossa lista. Aqui eu vou colocar o Ryu. Só para a gente cortar esses matos aqui. A gente ganhou dois de Zen. A gente vai voltar com o Peco. E a gente vai empurrar aquela pedra lá. Ok, deixa eu ver se eu consigo empurrar de primeira. Beleza. Depois que a gente liberar a Vila das Fadas, isso acontece. Antes disso, nada vai acontecer aqui. Ela basicamente vai dar instruções para a gente em relação à construção da Vila. E também vai ficar aí se queixando de ter quase morrido com uma pedra na cabeça. A gente já tem o item que ela pediu. Beleza. A gente já tinha essa flor. E agora é só entregar ela aí. A gente vai ganhar as habilidades e ela vai virar um mestre para a gente. Bem interessante. Deixa eu ver quem é esse mestre. Eu vou colocar a Momu. Vou deixar a Momu como aprendiz dela. Beleza. Então basicamente a Momu virou aprendiz dela. Isso aí. Merilip. Depois vou dar uma olhada no acampamento. O que a gente ganha de bom aqui. Por enquanto é só. A gente vai voltar agora. Para o mapa Mundi. A gente vai voltar lá no mapa Mundi agora. E vamos precisar do Gar. Nós iremos voltar lá na Arena. Deixa eu ver se consigo dar uma olhada nessa nova mestra nossa. Os outros já estão todos maximizados. Deixa eu olhar aqui no nosso livro. Ok. Está faltando só o Gioto. Que ele fica na costa de Rapala. Eu coloquei o Ryu para a gente ganhar um pouquinho. Mais de ponto de magia. E a Merilip. Ela aumenta a agilidade 2. Vou deixar na Momu por enquanto. A gente já tem mais um. Para a nossa lista. Aqui agora eu vou trocar os meus equipamentos e o personagem. E a gente vai agora para Rapala novamente. Bem pertinho de Rapala ali. Na Arena. Vou tirar tudo. Porque aí eu consigo já montar meus personagens. E eu vou ficar. Acredito que depois a gente não vai precisar trocar mais não. O Ryu e o Garton quase eu mesmo poderio. Legal. Então eu já troquei aqui. A gente vai lá para... A gente vai dar um pulinho lá na Arena agora. Aqui é a torre. Aqui é o monte. Beleza. A gente vai seguir aqui a estrada principal. A gente vai passar por checkpoint. Continuar seguindo. Beleza. É lá para trás. Aqui é a região de Rapala. É antes de Rapala. Vamos seguir mais um pouquinho aqui para trás. Bem aqui na região de Wíndia também. Beleza. É aqui bem próximo ao castelo. Então eu vou seguir. E a gente chega aqui em Djemmel. Ou Coliseu. Aqui eu vou colocar o Gar. Como aprendiz. É aqui mesmo. É o Faw. Aquele cara que prendeu a gente. Vou falar com ele de novo. Para a gente poder pegar mais um mestre. Creio que nós nos vimos antes em alguma parte. Ou em algum lugar. Bem. O que você quer? Você também quer que eu te ensine a lutar? O que acontece? Para a gente virar o aprendiz dele. A gente precisa ter 30 lutas. Sem poder descansar. Entendeu? A gente não pode. A gente não pode. Então o que eu vou fazer? Eu vou lutar 30 batalhas ali. Ou um pouco mais. Para a gente poder já pegar esse mestre aí. Já para a nossa lista. Então a gente tem que batalhar 30 vezes. E não entrar em acampamento. Ou hotel nenhum. Então volto já. Beleza galera. Então eu batalhei 30 vezes. Um pouco mais de 30 vezes. Fui lá falar com o Faw. E a gente colocou ele como o mestre do Gar. Tá bom? Aqui na lista de mestres. Agora a gente tem o Faw aqui. E ele é um personagem muito bom. Porque ele dá 4 pontos de vida. 1 poder. E 3 de defesa. Tira um pouco de agilidade e inteligência. Como o Gar aí não é muito interessante em magia. É um ótimo mestre para ele. Então a gente fica aí com o Dioto. Ainda no Ryu. E a Medlip. Que está na Momu. Então agora a gente tem mais 3 mestres aí para maximizar. Então a gente vai seguir agora para a nossa nova região. Para a gente poder dar continuidade à nossa história. Beleza? Vamos seguindo aqui. A gente está na região de Rapala. A gente vai continuar seguindo. E aqui não tem jeito. A gente vai ter que passar novamente pelo Monte Zublo. Então eu encontro vocês do outro lado. Beleza? Mas a gente está de volta e estamos na região de Urkhan. Aqui é o nosso objetivo. E na parte do vulcão é interessante a gente equipar armaduras de defesa contra fogo. Isso vai fazer com que ao invés de a gente perder vida. A gente ganhe vida. E é um ótimo lugar aí para subir de nível. A gente vai começar aqui em Urkhan Tapa. Aqui tem uma loja bem no início de itens e armaduras. Então aqui é equipamento seja de ataque ou defesa. A Claymore é a melhor arma aqui. Eu já comprei basicamente todos os itens aqui. E aqui do lado a gente tem os consumíveis. Ela vende basicamente as mesmas coisas que vendem em outros locais, tá? Então não tem muita novidade aqui. Aqui basicamente eu vou dar uma explorada básica. Deixa eu ver se tem uma coisa interessante por aqui perdida. Olha, pode usar essa fonte para se refrescar. Como uma pousada no mundo exterior. A gente pode pagar aí 100 zene para poder restaurar os nossos pontos de vida e tudo mais. Inclusive salvar, mas não é necessário. Deixa eu ver o que mais que a gente disso abre aqui. Aqui é uma área de vacinação. Ou seja, o buffer do jogo. O que mais que a gente encontra aqui? Se a gente encontra algum item. Ok, aqui não tem nada. Continuar subindo aqui. Aqui tem um ancião. Subindo direto aqui. Não tem nada. Aqui tem uma mulherzinha igual a outra que a gente encontrou lá embaixo. Mais dada de novo. Vamos embora continuar descendo aqui. E vou dar uma olhada agora do lado de cá. Ver se a gente encontra algum item. Aparentemente, não. Seguindo aqui, a gente vai entrar nesta porta. E aqui, olha só, tem uma estátua. Se parece muito com o lugar. Aqui dentro também não tem nada. Apedido que nesta cidade não tem nenhum baú perdido. Neste cantinho não tem nada. Só tem um ancião aqui também. Meditando aqui sentado, sinto que meu coração se purifica. É uma forma de limpar o coração e a mente. Beleza. Nada perdido aqui. Bora voltar lá para o início da cidade. Nesta estátua aqui a gente vai saber mais a respeito em breve. Até aqui não tem nada. Vou descer. Vou descer novamente. A gente vai descer essa escada aqui. Passar novamente pela fonte. Aqui tem umas crianças brincando e nada mais. Realmente nenhum item. O lugar às vezes buga nessa cidade, mas é normal. Então voltamos ao início. Aqui é as lojas. Então a gente vai seguir aqui para a direita. Mas por baixo. Entrar aqui. Também deixa eu ver se tem uma coisa escondida aqui. Não. Falar com esse carinha aqui. Nosso Deus nos ensina que devemos combater o mal aonde o encontrarmos. Inclusive agora que o mal desapareceu do mundo, devemos ser fortes e estar preparados. Se desejais, viajantes, poderão receber os ensinamentos de Deus. Ele é um mestre, tá? Eu vou colocar aí na sabedoria de Deus e tudo mais. Vou colocar a Nina. O Migas já está maximizado. Vou deixar a Nina com ele. Então a gente tem mais um mestre aí para maximizar. Por enquanto é só. Até mais. Que Deus esteja convosco. Bora seguir. Mais um mestre aí para maximizar. Beleza. Aqui a gente vai ter que colocar o Gar. Vai ter que subir aqui. A gente vai empurrar essa pedra aqui. Beleza. Um bug meio doido ali. E entraremos aqui. Aqui vai ter um diálogo. E aqui também vai ser o nosso objetivo. É você, Gar. Bem-vindo. E bem. Parece que você já se decidiu em questão de unir-se com seus companheiros. Algo por esse estilo, suponho. Então está certo. Não existe mais mal neste mundo. Suponho que a sua intuição está equivocada. E isso significa que chegou a hora de você entrar em teu sono eterno, guardião Gar. E lá você avisarei os guardiões de sua chegada. Muito bem. Então esse ancião aí é um amigo do Gar e trata ele aí como um guardião. A gente vai entender um pouco dessa história em breve. O Gar nada mais é do que um guardião da Torre dos Anjos. Beleza. Aqui por enquanto não tem nada. A gente vai subir aqui. Última área para explorar. Também não tem nada. A gente vai descer aqui e seguir então para a Torre dos Anjos. A gente já tem a autorização desse ancião aqui para poder acessar a Torre. Se a gente fosse na Torre primeiro, a gente não ia conseguir entrar e ia ter que voltar para cá. Então aqui a gente já corta um caminho e já vai lá de uma vez por todas. Isso não é o que parece. Mas também sou um deles. Um Urkhan. Os guardiões são os seres como eu. Os guerreiros de Urkhan. Protejamos a nossa gente do mal e da dor. Ele é um dos guardiões que mataram a raça do Ryu. Ryu, Gar. Vocês não têm sono? Sobre o que eu disse? De que poderia morrer? Ah, não importa. Você vai entender quando chegarmos lá. Lá a gente vai entender um pouco mais dessa história do Gar. E porque ele está tão interessado em levar o Ryu à Torre dos Anjos. Aqui nesta outra cidade à esquerda. A cidade de Basuras, que é mais um ferro velho. Aqui tem uns itens muito bons para comprar. Já acabei comprando também. São as melhores armas aqui da região. A gente tem a Barbarossa, que custa 12 mil. É ótima. Tem essa Gigantes, que é a arma do Gar. Essa vara do Trovão aqui eu já tenho. Está com a Nina, mas eu não equipei. Aqui é para Momo. E aqui, se eu não me engano, também é para Momo. São ótimos equipamentos aqui. Já vai ajudar bastante a gente na nossa trajetória. Aqui a gente tem os consumíveis e também alguns anéis. Esse que aumenta o poder, que eu acabei comprando. Esse de defesa, esse que aumenta a inteligência. E esse aqui aumenta a vontade do personagem. Isso aqui é mais para o personagem que está confuso. O Berserkers. E vai aumentar a chance de acertar os inimigos ao invés dos aliados. Mas isso aqui não compensa comprar. A gente tem Dinamite, que acerta todos os inimigos com ataque de terremoto. Aqui, ataque de vento. O elétrico. Mata um inimigo instantaneamente. Aleatório, né? Ataque de fogo. E aqui é ataque de gelo a todos. Isso é caso a gente não tenha Nina ou não possa usar magia. Beleza, de volta aqui ao mapa mundi. A gente vai agora para a Torre dos Anjos. Ah, galera. Uma coisa muito importante. A gente vai ter que voltar lá em Urcano. A gente vai ter que pegar um buff aqui. Antes de seguir viagem. Obviamente, a gente não vai poder dormir em hotel nenhum. Porque senão a gente vai perder esse buff. Deixa eu seguir aqui. Está todo mundo restaurado. Não vai precisar restaurar nada agora. Eu vou estar jogando aí com os três. Acredito que não tenha... Uma questão de outros personagens. Então aqui a gente vai pegar um buffzinho. A gente vai se proteger contra morte, tá? E agora a gente vai colocar aí o Gar também. Ok. Todo mundo prevenido. Contra status de morte instantânea. A gente tem um talismã também que protege. Mas eu só tenho um, então... Só um personagem que ficaria vivo. Então aqui agora a gente vai avançando. Se a gente precisar dormir, a gente vem, dorme e... Volta a se vacinar. Muito bem. Chegamos aqui e a gente tem que colocar o Gar na frente. Mas primeiro... Inimigos. Inimigos novos. Ah, esse aí não é novo. É o Lizard, mano. Aqui a gente tem um personagem chamado Tricor. Esse personagem aí a gente tem que pegar uma habilidade dele. Eu vou dar uma explorada aqui primeiro. Só pra ver se não tem item perdido aqui embaixo. Antes da gente... Entrar na torre. Tem alguns poréns aqui. Antes da gente seguir o nosso... Objetivo, tá? Então bora seguir. A gente vai ter mais uma batalha. Deixa eu ver se é um personagem interessante ou não. Novamente é o Lizard, mano. Ele deve ser encontrado aqui mais na... Entrada do... Da torre. Deixa eu ver se alguém fala alguma coisa. Ah, o Patriarca já nos avisou. Você pode passar. Só as pessoas de Orkham podem pisar no santo solo. Mas como vocês são amigos de Gar. É, daremos um trato diferente. Beleza. Aqui acho que não vai funcionar agora. A gente tem algumas coisas pra fazer aqui primeiro. O Espectro a gente já conhece. Esse bichinho é bem chato que ele fica arrancando o nosso MP. Beleza. Vamos seguir aqui pra direita. A gente tem um item aqui, ó. Já vou pular e já vou pegar... Dado de marfil. Deixa eu ver que item é este. Enfim, com certeza deve ser uma coisa pra Momo ou pro Peco. Deixa eu continuar seguindo aqui. Ali embaixo não tem nada. Aqui é o nosso caminho. Beleza. Já vencemos mais uma batalha. Deixa eu continuar seguindo aqui. Vou descer por aqui primeiro. E a gente vai explorando. Tem um baú ali em cima. E só. Esse baú ali que a gente vai pegar. Ok, galera. Inimigos mortos. Eu vou subir ali pra gente poder pegar aquele baú. E seguir o nosso caminho. Então bora subir aqui de novo. Entrar aqui pela direita. E provavelmente a gente vai ter que descer aqui. Descer aqui. Ok. Mais uma batalha. E tá ali o baúzinho. A gente vai abrir aqui. E agora eu vou seguir viagem lá por cima. Vamos subir de novo. Mas agora a gente vai seguir o caminho da direita. Beleza. Mais um inimigo derrotado. Agora que a gente tá seguindo. Pegar aqui a direita. Vamos conversar com esse maluco aqui. Suponho que eu devo estar patrulhando. Mas e se eu saltar daqui e me machucar? Então fica aí e não patrulha. Agora que a gente tá seguindo. A gente vai vir pra direita primeiro. Beleza, galera. Inimigos mortos. Bora seguir aqui. A gente vai descer essa escada primeiro. Uma mulher está atrás da pirâmide de luz. Na verdade ela tá presa dentro dessa pirâmide de luz. Isso aqui foi só pra mostrar. Nosso objetivo ainda não é aqui. Mas lembre-se desse local aqui. Bora continuar seguindo. Vamos subir essa outra escada. E entrar na caverna. Ou seja, dentro da pirâmide. Beleza. Vamos descer aqui. Aqui é bastante extenso. Então a gente vai dar uma explorada bem grande aqui dentro dessa torre. Aqui a gente tem mais uma batalha. Deixa eu ver que inimigo que é. Aquele carinha ali. O Phantom. Ele que é o responsável pela magia morte. Como a gente tá prevenido. A gente não vai ter nenhum problema. Mas é bom estar preparado aí. Aqui o negócio é o Spectro. Ele que é bem chato. Em questão de roubar o nosso MP. Ele só usa isso. E já usou. Então a gente vai perder mais um pouco de MP. Beleza. Um já foi. O Gar já matou o Phantom também. A Nina tá meio... Zonza. Vamos matar o Ryu pra atacar os Céberos. Esses aí são basicamente os personagens daqui de dentro. O Gar já não tem MP nenhum. Beleza. Ganhamos 320 de Zen. Aqui a gente vai precisar da Momo. Não tem jeito. Vou ter que trazer a Momo aqui. A gente pode até acessar o lado direito. Muito mais. Beleza. Galera. Aqui nessa sala. Nessa primeira sala. A gente vai ter que resolver um puzzle. pra poder acessar o caminho. Eu vou trazer a Momo aqui. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou finalizar esse vídeo aqui então. Porque no próximo vídeo eu trago a Momo. A gente já quebra aquela parede ali. E já volta com esse trio. Pra gente poder avançar aqui dentro da torre. Beleza? Então eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar deixando seu like e a sua inscrição. Não esquece também de acessar a descrição do vídeo. Esse inimigo aí que a gente precisa pegar a habilidade dele. Vou tentar pegar aqui. Mas acredito que ele é mais complicado do que parece. Um grande abraço a todos e até a próxima.